Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, hoje eu vou de novo lá na casa do Ítalo, vou gravar algumas coisas pra vocês E... bom, tá chovendo, tá um pouquinho menos do que do último vídeo anterior Eu quero agradecer a vocês também pelo feedback que vocês estão dando e tá muito foda, beleza galera? É... bom, eu já tô pronto aqui, daqui a pouco eu tô saindo Vou mostrar um pouquinho a mais do trajeto pra vocês e tudo mais E... bom, se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Eu tô assim porque eu tô olhando pra câmera Mas, enfim, é... bom, a gente vai lá Vai eu, o Felps, o Matheus, o Gago, eu acho, o Wagner, a mesma galerinha de sempre E a gente vai ver lá como que tá a casa E eu espero que vocês gostem do vídeo Vou tentar gravar mais com mais iluminação Eu vi os comentários de vocês, levar lanterna, essas coisas do tipo Ainda eu não comprei lanterna, tá? Mas... vou tentar deixar o mais claro possível Gravando lá de noite, beleza? Então, é isso galera Muito obrigado 35 mil já chegou Vamos lá pra 40 Agora, depois 50, 60, 70, 80, 90 E... vamos crescendo Beleza? Muito obrigado Até daqui a pouco E valeu! Galera, a gente chegou aqui na casa do Ítalo Tá sem energia E... Essa luz aqui, ela tá acesa Só desse quarto Os caras ficam falando que isso aqui é luz de LED A luz de LED Isso aqui é um animal de terra Né? Nunca Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, luz de LED LED é mais claro, mais... Vive mais econômica Isso aqui não, amigos Isso aqui é luz daquelas bendiga Não é antiga, não é tão antiga não Mano, não é LED Não, não é LED, não Não é LED, não Não é LED, não Que cheiro Hum, que cheirinho de... Eita, nóis O que você tá falando? Ah, mano, parece do água O que foi? Sim, a... Oh, 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 ai Ai, ai, ai O que foi? Fala pra mim, mano Calma pra mim, mano Calma pra mim, você tá me apertando, velho Porra, calma Cê, juro, juro Juro, juro Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Eu vi também Eu não vou sair daqui Mas sozinho, eu não vou Eu não vou sair daqui, de verdade Mano, o Ítalo tá se enfiando muito na frente, mano Eu não vou sair daqui Mano, fez um puta barulho aí, velho Eu... Mano, puta, é a porta, certeza que é a portinha em cima Qual a porta? A portinha em cima Ih, caraca Tá o quê? Ô, 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 o quê? O armário tá aberto O armário tem, ó Não, tô no lado ali O armário é aberto O armário é aberto Mano, tá tudo mexido na casa A gente não deixou nada assim, mano Essa janela é essa, né? Eu achei focável Pintaram a janela, né? É, mano, esse, mano Pintaram a janela Pô! O que? Não cabia ainda dentro? Esse quarto tem uns fios Tem um R aqui, um L Olha ali em cima Mano, tinha um A, agora tem um L Peraí galera, achamos outra letra no armário Peraí, o que que tem aqui? Peraí, tem uma coisa? Não sei, a porta fechou Pô, não quer abrir aqui? Tem um L aqui, ó No outro armário tem um A Peraí, deixa eu tentar abrir isso aqui Caramba Não abre O que que tem aqui dentro? Mano, tá lacrado O que que tem aqui dentro, cê sabe? Mano, tem umas letras estranhas Por que nos armários tem umas letras? Tem um R do nada A mochê não faz A mochê não faz A mochê não faz Acabou de chegar na casa E a gente já encontrou um monte de coisa Esse R é bizarro A mochê não faz E aqui tem um monte de coisa Você que tá com a bota no chão? Você não tá com a bota no chão? Tem uma umidade aqui Essa porta tá mexendo sozinha Para, mano, para, para Para, para, para É sério, abre a porta Não tá úmido Tá úmido ali onde está Espera, vem aqui Vem com o que? Olha os outros armários Olha os outros armários Ele tá fechado Galera, vem cá É recente Vem cá Galera, tá muito tenso aqui Eita, cara Tá muito tenso A gente encontrou um R na Na casa Num outro armário Galera, esse vídeo aqui tá sem costas É um vídeo bem simples Pega, cara Pega, cara Pega, não Tava ali O que é isso? Galera Parece um tabuleiro O que é essa, mano? Tá coxinha Caralho, hein, troca Olha o meu bumbum Eu tava ficando no celular, mano Leva isso Parece que tá riscado Olha os coisas riscadas aqui Pega, pega Leva isso Vamos embora A gente tem que limpar isso daí Olha aqui, ó O que tá riscado aqui Vamos arranhar um zó O cara compra e bateu sozinho, mano Calma, calma, calma O que você vai fazer, puta? Vem assim Se tem alguma letra a mais Se eu vencer Ó Ok Tum, tum Caralho Caralho Olha, gente Tem tabuleiro Alguma coisa assim, ó Tuta calma Depois a gente vê aí, ó Vamos lá, vamos lá limpar isso Galera, a gente volta Não dá por ver, ó Não dá por ver, ó Olha aqui, ó Não dá por ver nada Porém, agora que a gente foi ver Agora não Olha aqui no meu celular, ó Sim Ai, caralho O que foi isso? Isso aí Não usou isso aí, não, mano Ué, quem tá zoando aqui? Onde eu vou fazer barulho aqui, pelo amor de Deus? Caralho, caralho O negócio voou, né, meu irmão? Eu juro Caraca, machucou Grava aqui Caraca, mano Cuidado Oxi Estourou no meu dedo Caraca, mano Presta Vamos pra você tá quebrando Mano, a gente tem que guardar isso Parece que Vocês nem pegavam, nem 20 vocês pegaram Mano, já tá começando, velho Tá começando Galera Puta Deixa lá Deixa lá Deixa lá Tem Tem, ó A B C D Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tem, tem Olha aqui N N N O Olha, dá pra ver tudo, mano Mano, e a letra de criança, ó Olha aqui É tudo torta, né, mano? É tudo de criança, infantil, ó Caraca Caraca É, mano Que caralho esse bagulho, velho? Mano Você vai... Sério mesmo, você vai fazer isso? Isso aí Taca fogo Todo mundo tá esperando isso Taca fogo Taca fogo Não pode tacar fogo, não, mano Caraca, vamos aqui dentro, uma poxa A gente vai dormir, vamos guardar isso aqui dentro Vamos fazer... Taca fogo, não, no local onde tá, vamos Vamos, sei lá Vamos rolar com onde tá, vamos Melhor a gente guardar Não mexe É, guarda e deixa um ditável É, deixa um ditável, é melhor A gente guarda aí... Eu nem vivo vocês pegando isso, mano Eu tô arrepiado Galera, a gente já volta, então vamos conversar aqui Taca fogo